Boa tarde, Tocantins. Entrei na vida pública por causa de um sonho. Eu acho que o bom Deus me agradeceu com muitas coisas durante a minha vida e não tinha por que não retribuir com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha paixão por um projeto de melhorada de vida da nossa população. Foi assim em 2012, foi assim em 2016, orgulhosamente posso dizer de boca cheia que nunca na minha vida fiz nada que prejudicasse o povo de Palmas enquanto prefeito. Se alguma vez errei, com certeza foi de boa fé e sempre tentei corrigir esse certo. Mas tenho muito orgulho do que fiz durante esse tempo na política. Para 2018, agora essa disputa, parecia que estava tudo encaminhado, mais capilaridade. Muito grato ao senador Vicentinho, sabe, foi muito bacana a convivência e mudei de opinião. Errar é humano e corrigir é muito melhor. E realmente se mostrou uma pessoa de boas intenções, com a qual me senti muito à vontade nessa caminhada. Igualmente o senador Ataídas. E o que é falar da família Estival, maravilhoso. Infelizmente, as coligações proporcionais não foram bem sucedidas. E com a saída do PCdoB e do PTB do projeto, do meu sempre respeitado, o Sr. Geraldo, uma pessoa que fez questão de chamar de volta para a política, sem isso, perde a essência do projeto. E mesmo sendo um projeto com total e absoluta chance de vitória, não participaria sem eles. Eu não tenho nenhum desejo de poder, nada me move, a não ser o sonho de transformar esse Tocantins. E transformar esse Tocantins, eu precisava deles do meu lado. Eu peço desculpa se machuquei alguém, mas coloco à disposição para ser substituído, meu nome como candidato a governador, insisto. Sem a volta deles, não tenho a mais mínima chance de ser candidato. Me perdoem se frustrar alguém, mas sempre fiz política com muita paixão, com muita seriedade, com muita honestidade, imbuído apenas no propósito de fazer um mundo melhor para você, para suas famílias e, por que não, também para mim. Um beijo no coração.